Com certeza você já ouviu alguém falar que é preciso ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. O que quer ser batizado com fogo? Que precisa ser incendiado? Que deseja ser queimado pelo Espírito? E a origem de boa parte dessas afirmações que são ditas em pregações, jargões gospel e músicas vem de Mateus 3,11 que diz Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olhando de forma rápida para esse versículo, temos a impressão de que aqui está se falando de uma coisa só, o fogo junto com o Espírito Santo, que purifica e refina a pessoa. O fogo seria o poder de Deus que vem sobre nós, trazendo os dons que se manifestam com as experiências físicas sobrenaturais. O problema é que essa visão está errada, nos ensinaram errado. Mas antes de entrarmos mais nesse assunto, se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Para entendermos mais sobre o que realmente esse texto está falando, precisamos de um princípio básico da boa interpretação. Observar o contexto do texto bíblico. Lê um pouquinho antes e um pouquinho depois. Primeiro, precisamos pesquisar para quem João Batista estava falando, qual o seu público. O verso 5, alguns versículos antes, nos diz que as pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão, iam até João, confessavam seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. Mas não só essas pessoas estavam lá, muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo. E o problema desses religiosos é que eles eram raça de víboros, não produziam frutos dignos de arrependimento, ou seja, eram falsos, eram hipócritas. Portanto, o público de João estava dividido em dois tipos de pessoas, aqueles que se arrependiam e aqueles que não se arrependiam. Tendo isso em mente, estamos prontos para explorar o sentido do termo fogo nessa passagem. A primeira vez que fogo aparece está no verso 10. E também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui, portanto, o público, para quem João está falando, está dividido novamente em dois grupos. O grupo implícito, que são as árvores que produzem fruto, e o grupo de árvores que não produz fruto. O futuro dessas árvores infrutíferas é serem cortadas e lançadas no fogo. Aqui, significando juízo. Pulando o verso 11, vamos para o verso 12, que diz... Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vemos aqui dois grupos novamente. O trigo que será guardado no celeiro, algo bom, o céu, e a palha que será queimada em um fogo que nunca se apaga, simbolizando novamente o juízo, o inferno. Agora vamos finalmente para o tão polêmico verso 11, que nos leva a crer que restam poucas dúvidas de que aqui também João está falando de dois destinos diferentes. Isso é o que muitos chamam de dois batismos, um com o Espírito Santo e o outro com fogo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo era para aqueles que, arrependidos, vindos de vários lugares, confessavam seus pecados. Eles produziam frutos para o arrependimento e eram, portanto, as árvores frutíferas. Logo, eles, como o trigo, seriam guardados no celeiro. Os outros, fariseus e saduceus, eram árvores sem frutos, palhas que seriam lançadas no fogo que jamais se apaga. Estes seriam os batizados com o fogo. Após dar esse texto com mais atenção, temos que admitir que seria no mínimo estranho João falar de fogo no sentido negativo nos versos 10 e verso 12 e só no verso 11 falar de fogo como algo positivo. Portanto, utilizar esse texto como se o batismo com o Espírito Santo e com o fogo fosse algo positivo está errado. Mas nem todos concordam com esse argumento. Alguns teólogos importantes como J. Carson e Hernande Dias Lopes defendem a visão que é senso comum. Ele diz, a mesma pessoa é batizada com ambos. João não fala, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com o fogo, mas com o Espírito Santo e com o fogo. A água toca a superfície, mas o fogo penetra na substância das coisas. O fogo ilumina, aquece, purifica e alastra. Nas palavras de Heineken, o fogo é uma imagem do juízo, mas do juízo misericordioso que purifica e limpa, como o fogo do Orives. O problema dessa visão, como você pode ver, é que como todas as outras, ela simplesmente ignora o contexto próximo do versículo. E ler um texto isolado sem observar o contexto pode ser tendencioso para a criação de heresias. Mas calma, isso não significa que todas as vezes que a Bíblia utiliza o termo fogo é como algo negativo e por isso deveríamos eliminar esse termo completamente de nossas palavras. Há diversos textos que usam o fogo como algo positivo, purificação e presença de Deus. Um texto forte que usa fogo como algo positivo é Paulo dizendo a Timóteo, Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, o problema aqui não está em utilizar o termo ou símbolo fogo como algo bom ou positivo. O problema é utilizar esse texto específico para se falar de um desejo de receber o fogo e o Espírito Santo. Portanto, não peça para ser batizado com fogo, isso é pedir condenação. Melhor é reavivar como uma chama o dom de Deus que há em nós. Há outros textos ou versículos mal interpretados que você deseja sugerir para os próximos vídeos? Comenta aqui embaixo e até a próxima!